Fala galera, a gente tá com o primeiro vídeo aqui do Play Games A gente tá aqui com o Minecraft aqui, mas ainda tá de dia, agora tá aqui E esse aqui é o nosso primeiro vídeo no Play Games E gente, a gente também vai ter um canal de vlogs A gente já tem um canal de vlogs A gente já tem um canal de vlogs, né? Então, vamos lá A gente vai jogar Minecraft hoje Então, gente, se vocês querem assistir esse vídeo Vem com a gente Ih, como é que tá acabado com ele, então Minecraft É o Minecraft Não, aqui o Minecraft A gente acabou de acordar, gente Porque tava de noite Então, é Eu tô no quarto dele, quase que ele acabou Eu estraguei aqui minha parte um pouquinho Aí ele acabou dormindo aqui Oi, amigo Oi, amigo Oi, gente Não dá pra ficar segurando É muito chato ficar segurando o tablet É muito chato ficar segurando o tablet Ó, então Eu vou pegar aqui Ver se dá pra vocês verem Direitinho Eu acho que não tá, gente Deu Deu A gente só precisa arrumar alguma coisinha pra colocar pra você É Então, cara Gente Eu vou ficar bem Gente, a gente acabou de ir na loja Não Não Na Dollar Tree Que E aí A gente comprou um monte de coisinha E eu falei Outro Outro Bom, Dollar Vou tentar beber Olha aqui Ó, parte roxa e parte azul Eu ia colocar rosa Só que eu preferi azul Quer dizer, é Roxo Você acabou de quebrar Só que essa é a minha parte Você tem que consertar Conserta Oi, gente A gente é uma coisa Muito Eu vou sair Só um pouquinho Eu acabei de quebrar meu negócio Ah, vai que você tá Eu vou Sabe que não vai durar muito tempo A gente vai sair aqui Vou colocar uma sobrevivência Gente Gente, a gente Gente Eu tava treinando na minha casa Ela me derrotava Ela me derrotou Ah, mas vamos ver se você vai me derrotar Não Eu não vou tentar te matar Ah, não Vamos, vamos, sério Sim, sim Não Que? Sim, sim Olha aqui, gente Vem, entra Para Eu não tô te batendo Para 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 Eu vou sair da casa Eu vou quebrar você Para 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 Eu vou comer Gente, lembra que a gente já não tava no sobrevivência? Agora a gente tá Agora a gente tá E eu vou te matar ela Eu não tô querendo te matar Para Para Desculpa, foi me enganando Foi me enganando, né? Para Para Cara, não foi? Desculpa, desculpa Eu tô me matando Eu parei Eu tô me matando Gente, eu não soco Eu juro que eu não soco Eu jurei que eu mão soco l mais da cara dele Não vou te matar A cara dele Não vou te matar E eu não me vai E eu não E eu non E eu não Oh, viu? Tu as mortas Tu as mortas? Estou Tu as mortas? Tu as mortas? Eu Ai gente Eu odeio jugar com ele Eu não Eu odeio, mas Eu não estava querendo matar ele, ele querendo me matar. Porque ela falou, vamos ver quem vai matar. Isso aí foi antes, gente. Foi no outro... Nossa. Sai daí da frente, seguiu. Tem que chegar também, né? Não, gente. Não, gente. Por que? Não, não pode matar ele. Sai daí da frente. A gente não está no mesmo jogo. Não, mãe. Você está para o outro lado. Não, não, não. Não. Gente, ele me matou, ele vai comer. Quer que te mate de novo? Não. Não, em off. Você me perdeu, eu lembro, por causa que você não estava pesado. Você estava para o outro que eu te falei. Não, não, nada. Ali é onde fica o mato. E eu... O mato descer. Ah, ah. O mato descer. Amiga, deixa eu te mostrar. Tem como você ter ver? Aqui tem. O mato descer. O mato descer. O mato descer. Não te esquecer de se não é o seu. Gente, você está na frente, sim. Gente, eu vou colocar vocês aqui, olha. Isso é mais... Aqui. Para que vocês verem melhor. Agora. Olha, aqui, gente. Aqui vocês vão ficar. Olha. Melhor, gente. Melhor, gente. Agora a gente não vai no jogo. É o Minecraft agora. Aí eu vou jogar. Calfdude. Gente, eu não sei jogar. Calfdude. 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 Gente, o vídeo já está sete minutos. Sete minutos? Aham. Então a gente vai acabar o vídeo aqui. E a gente vai continuar o vídeo daqui a pouco. Então, gente. Vem aqui. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixem o seu like aí embaixo. E também se inscrevam no nosso canal. Tchau.